Fala tropa, Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo, se não é inscrito no canal já considera se inscrever e deixa aquele like para ajudar a gente O Diário Oficial da União publicou sua centésima, quadragésima, sétima edição na data de hoje, 3 de agosto de 2020 O documento está sendo estudado por diversos especialistas no assunto, mas já ficou claro que os membros do CONFAS determinam que as isenções só poderão ser fornecidas para pessoas que tiverem deficiências de grau moderado ou grave Ou seja, deficiências que causam comprometimento parcial ou total das funções corporais que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir Outro fator de destaque é o profissional da área de saúde, que caso fraude o laudo pericial e caso a fraude seja confirmada, terá que pagar os impostos devidos fornecidos pela isenção Bom pessoal, resumidamente o CONFAS retirou algumas deficiências que são indicadas como um grau leve e começou a deixar as isenções somente para deficiências com grau moderado ou grave Então, no último mês nós tivemos duas atitudes do CONFAS Para começar que o aumento do limite do teto para veículos PCDs foi negado E agora tivemos a retirada de deficiências leves que anteriormente tinham direito a isenção de impostos Vale lembrar pessoal, que quem perde com a isenção dos impostos é o Estado Então, quando eles não permitem o aumento do teto, ele acaba perdendo menos dinheiro, pois os veículos com isenções totais tem um valor menor O mesmo vale para a retirada das deficiências, eles começam a diminui-las para enxugar ao máximo e evitar que mais pessoas consigam a isenção dos impostos O que acaba fazendo com que eles de certa forma percam menos dinheiro Bom, claro que envolve muitas outras questões desse tipo de assunto, mas eu estou falando para vocês uma visão empresarial que pode ter certeza que é a mesma coisa que eles estão visualizando Todas as últimas medidas tomadas nesse segundo semestre de 2020 tem o único objetivo de evitar que o valor do imposto isento aumente E tentar diminuir o número de pessoas que conseguem essa isenção Mas, deixe a sua opinião aí embaixo Na sua opinião, isso é algo positivo ou negativo? Escreve aí para a gente saber e até amanhã pessoal E aí E aí E aí E aí E aí